Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem. Tô com máquinas, umas preferidas que eu gosto de mexer, né? Que é a famosa Enfer Nitro, né? E essa máquina aqui tá em curto, né? Tá em curto, ela fica variando ali o consumo, fica assim, 0,1, 0,1, 0,1 o consumo ali, isso significa que ela tá tentando armar e não consegue, né? Encontra algum erro e desarma. E fica nisso, né? Então ela tem um curto, na verdade, na linha do B+, possivelmente, ou a mobília pode entrar em curto e desarmar, né? É muito difícil, mas pode acontecer também, tá? É... Mas eu vou mais para a linha do B+, a mobília, tá? Que é a linha de alta do notebook, a linha 19V, que percorre a placa em alguns setores, né? Aí depois você tem outras fontes que diminui pra 5, 3V, que se não secundária, por aí vai, ok? É, então é isso. O único meu medo aqui, por exemplo, é... O meu core, o MOSFET, o DR-MOJ, queimou, já deu curto no processador. Eu lá vou tá passando, só que... É... Tá atuando o circuito de proteção, né? Não deixa ir além. Pode acontecer isso, mas é muito difícil também, tá? Pode acontecer, aí... Aí a coisa fica séria, né? Ou seja, eu vou te cobrir o defeito abrindo o equipamento, ok? Então, mas antes de abrir, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que você vai mandar a máquina pra gente, tá? Esse litro aqui, que a gente viu o nosso vídeo, resolveu trazer pra gente, pra gente ver se consegue reparar, né? Quem tem um litro desse aí, ou mais novo, os outros faz. Quem tem a máquina aqui, pode mandar pra gente, você vai fazer o possível a gente reparar, ok? E, falando isso, se você é técnico, gosta de copiar o canal, tem a área de membro lá, tá? A área de membro master, canal master definitivo, né? Membro master definitivo. Que além dos vídeos, tem lá um guia básico lá, pra gente técnico, né? No YouTube, lá, de exclusivo pra membro, né? E vídeos exclusivos pra membro, e tem um grupo exclusivo também no Telegram comigo também, né? Além de trocar uma ação técnica, né? Lá você tem bíblico e esquema também, né? Se você for uma boa análise, você precisa dar uma orientação, o que pode ser, tá? Isso ajuda bastante. Se você conseguir reparar uma máquina, já paga, já pago a mensalidade do BIRG, né? Então, é isso aí, né? Então, é isso. É mesmo master definitivo, hein? Pra botar um grupo no Telegram, ok? Agora, vou mostrar a máquina pra vocês, e vocês conseguem reparar. Vem comigo aí. Então, tá aqui, gente, a máquina, é o Unicinitro, né? Tá aqui, vocês podem ver. Ela é o Unicinitro 7.7 na geração, tá? Vou espetar a máquina aqui pra vocês verem, espetar aqui a fonte, ó. Espetei a fonte, ó. Pronto, tá aí espetada. Vou ver se faz alguma alteração aqui, né? Se acontece alguma coisa aqui. A teoria que a gente... Aí, vou ver só, tá vendo aqui, ó? Vai pra 1 e vai pra 0. Ó, 4 e vai pra 0. Esse é um curto, a máquina vem em curto, tá? Só que a proteção tá atuando. Porque ela não deixa a amperagem subir. Tá vendo? E a máquina, com isso, a máquina não vai ligar, né? A máquina não liga. Ó, vocês podem ver. Dá de ligar, né? Vou desmontar ela. Vou desmontar ela e ver se... Ah, tá vendo lá? Eu quero vocês agora, ver se vocês conseguem reparar ela. Vamos ver onde tá esse curto aí. Então, gente, tô aqui com a placa, né? Tô desmontando ainda. Tá só desligar a bateria, tá? O que me preocupa aqui, essa aqui é a linha de 3V, ó. Mas vamos ver se ela tem curto? Ó, não tem curto. Pra minha alegria, não tem curto a linha de 3V. Isso é muito bom. Isso significa que o CH não tá queimado. A princípio não tá queimado, tá? Essa aqui é 1V a linha. Isso é o normal da Baixa Fina. É o Ki, tá boa também, tá? E essa aqui, ó, geralmente é a linha de 5V, tá? Ó, também. Maravilha, né? Ótimo. Isso significa que tem grandes chances que você realmente dober mais. Grandes chances, tá? Pode ter um problema aqui, ó, na bobina do V-Core. Mas acho muito difícil, tá? Vou acabar desmontar ela toda. Já aplicado que era do V-Core, assim, e precisou queimou, tá? Mas é raríssimo isso. É... O problema de 3V não tá em curso, já me ajuda. E 1V também não tá, né? Deixa eu desmontar tudo aqui. Vou pegar... Vou botar a placa na bancada. E vamos ver se a gente acha esse curto aí. Então, gente, vamos indiferir as medições aqui, né? A minha preocupação principal era o V-Core, tá? Vamos medir aqui, vamos medir aqui direitinho. Aqui, ó. Isso aqui não é curto, tá? Isso aqui é normal. 0,4, tá? Deixa eu botar pra cá, que é melhor. Não tem curto, ok? 0,2, entre 0,2 e 0,4... O pai da minha boteira tá dando uma pequena diferença, tá? Mas... Não tem curto, ok? 0,4 é normal, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa outra aqui. 0,2. Isso aqui também é normal, tá? Isso aqui tá no V-Core. Essa aqui é no V-Core. Essa aqui é no V-Core. Com certeza, tá? Provavelmente é isso. Porque esse 0,2 é normal também pro processador, ok? Aqui vai dar 0,1. Aqui vai dar 0,1. Isso também é normal, tá? Isso aqui ficou pra GPU. Realmente é normal, ok? Vendi aqui, ó. Vamos ver aqui que tá dando um contato, né? É, conta ruim de pegar essa aqui, hein? Aí, 0,2 normal. Beleza. Outra aqui também, 0,1 normal, 0,2,6, 0,1. É, princípio não tem problema nenhum, não, tá? Na memória. Ok, 100. Ok. Também tá normal. Aqui, vamos ver essa aqui, ó. 0,2,7. Ok. Vamos ver essa aqui. A princípio, tudo ok, tá? A princípio, então, provavelmente é um contato realmente no B+, tá? É só, deve ser um capacitor que foi embora. E aqui, ó. Aqui deve dar 0, ó. Vamos ver. Ó, 0,1. E aí, vai pra 0, tá? E pra mim não é, é... Pra mim não é o problema na GPU, tá? Apesar de ela tá na mesma resistência, não é, tá? Ela tá 0,1 mesmo. Vamos ver aqui, ó. 0,1. Não quer ir pra 0, né? Mas, pra mim não é a GPU. Pra mim é um curto número e baixo, tá? Apesar de a gente ter ficado quase idêntica, né? Vamos conferir um teste aqui, ó. Vamos ver aqui na escala de resistência, né? Pronto, deixa eu ver quanto vai dar aqui agora. Vamos ver aqui. Se a ponteira colaborar, tipo, vai medir, né? Aqui vai dar... 1,8, né? Vamos ver a GPU, se vai dar 1,8 também, certinho. Vamos ver. A ponteira solta, né? Normal. Vamos medir aqui. Vai dar 1,8. Vamos ver. Ó, deu 1,6 da diferença, tá vendo? 1,6, tá? Ou seja, não é a mesma linha, tá? 1,5. Ok? Então, então, provavelmente, é só um capacitor mesmo. E aqui de novo, vamos ver quanto vai dar aqui de novo. Ó, 1,8. 7,8. Tá? A resistência tá diferente. Agora tem 1,6, né? Ó, mas tá indo para o 1,7, tá vendo? E a resistência bate 1,8. Não é a mesma resistência. Ok? Então, vamos ver onde tá o capacitor aqui, que é um porto se realmente não ver mais. Onde tá o capacitor com problema, e vamos resolver esse problema dessa máquina aqui. Então, gente, é... Dei uma olhada aqui, visualmente, né? Eu fiz os testes. Eu fiz os testes, né? Que não tinha porto nas bobinas, né? E achei que ficaram aqui, ó. É um bem mais, tá? Eu ia jogar atenção, mas nem vou precisar, tá? Aqui dá pra ver claramente o que esse cara aqui achou, ó. Aí, deixa eu ver que tá quebradaço aí, ó. Tá vendo? Estourou. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Tá vendo a cara que ele tá estourado, né? Eu vou trocar ele. Né? Vou trocar ele e... Eu posso ajudar pra vocês, né? Então, se eu ver aqui, ó. Se eu medir aqui, ó. Ele tá estourado, né? Se eu medir aqui na escala aqui, vai dar tudo zero. Quer ver? Medir aqui, ó. Aqui dá dando... Ó, zero dois, né? Zero um, né? Vai dar zero um, né? O outro lado, zero, ó. Tá vendo? Então, esse lado aqui... Esse lado aqui é o positivo. Não tá dando zero um. Vou tirar ele fora aqui, ó. Vou botar outro. Eu tenho a placa idêntica. Essa aí eu vou botar... Vou pegar até o capacitor igual. Vou botar aqui, né? Botar e... Cistar essa máquina. Então, gente. Tá aqui, ó. Já tirei o capacitor. Como você tá aqui, ó. Vou medir aqui a linha, ó. Só pra vocês verem. Aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Vai passar por infinito. Tá vendo? Infinito, né? E aqui... O terra. O outro lado é o terra, né? Como eu falei pra vocês. Certo? Infinito. Infinito. E o outro lado, terra, né? Positivo é o terra, né? O outro lado é o terra. Então, a linha positiva já liberou o curto. Vou botar outro capacitor aqui. E vamos testar essa máquina. Limpar tudo e testar essa máquina, né? Então, gente. Já botei o capacitor, né? Aqui, ó. O capacitor vim aqui já foi botado. Ok? Tá aqui, né? Agora vamos... Câmera embaixo. A câmera é horrível esse celular, às vezes, né? Eu limpei aqui. Confesso que a pasta térmica tava bem seca, né? A pasta térmica tava bem... Seca já, né? Se precisar não trocar. Vou botar agora aqui na carcaça. Vou botar a pasta térmica. Vamos ver se vai dar vídeo, né? Eu espero que sim, né? Não tem por que não dar, né? A software tudo é feito, né? É mais difícil. Então, gente. Vamos ligar aqui. Só liguei a bateria, tá? Pra não ter nenhum problema de desligamento. Porque eu tô com a minha fonte de bancada. E essa máquina consome mais 5A, tá? Mas sem a bateria, ela segura. Ela consegue entrar no Windows, tá? Apertei o botão de ligar. A máquina já não processou. O cooler já rodou. Ou seja, provavelmente vai dar a imagem, né? Pelo tipo de consumo aqui, parece que vai funcionar a máquina, né? Já funcionou. Aqui, ó. Não tirei a bateria. Isso é móvel. Já funcionou. Parece que tá só sem sistema, né? Ah, não. Tá entrou no sistema agora, tá? Beleza. Deixa eu fechar ela aqui e finalizar o vídeo pra vocês, tá? Então, no princípio, ó que legal aqui, ó. O único ruim que ir pro... Pra no notebook não faz muita diferença, né? Porque ia ficar tapado, né? Mas é maneiro, né? Esse NVMe aqui. Show de bola. Bem, gente. Tá aí a máquina funcionando. Deixa o Galão falar aqui, ó. O Galão vai falar agora. Ó, vamos vir aqui, ó. Apertar aqui. É isso aí, gente. Essa máquina tá funcionando. Tá aqui, ó. Vou dar pausa aqui pra vocês. Vou dar pausa aqui, né? Já pra vocês que o vídeo também tá instalado. Vai ser testado com o programa, tá? Aqui, ó. Tudo instaladinho, ok? Nenhum problema a princípio. Aproveitou, a gente fez testes melhores, mas... Eu já posso terminar o vídeo por aqui, né? Mas eu tava com um curto. E o problema é resolvido com sucesso. Então, gente. Mais uma máquina reparada, né? Com sucesso, né? Nitro 5, né? A N5551, o modelo dele. A N5551. Então, reparada com sucesso a máquina. Porque eu tava com um curto no capacitor, né? Na linha do B+, como eu sugeri, né? No início do vídeo, né? Aqui é um dos melhores lugares pra você trazer seu notebook. Pra reparar, tá? Aqui, a gente sabe o que tá fazendo. Você tem um nitro aí? Você tem um nitro que tá com defeito? Manda pra gente. Que eu já falei o possível pra reparar sua máquina. Aqui, a gente sabe o que tá fazendo. A gente faz uma análise do que pode ser o defeito, né? A gente cerca o defeito. Pra você ficar fazendo cagada, né? Não ficar dando calor aleatoriamente. Jogando a tensão incorretamente nos lugares que não pode jogar. E por aí vai, né? Não faz besteirinha na máquina, né? Aqui, sabe o que tá fazendo. Então, é isso aí, tá? Quem tem sua máquina com defeito, manda pra gente. Eu já tenho o prazer de tentar reparar ela pra você, ok? Então, é isso aí. Inscreve no canal, deixa o like, ativa o seu link. Então, manda a máquina pra gente. O link é na descrição do vídeo, né? Fico feliz. Quando a máquina dessa consegue reparar rapidinho, ó. É só alegria, né? É só felicidade. Um abraço. Fui. Até mais. E tchau. E vire membro no canal, se for possível. Tec, vire o meu no canal que você não vai se arrepender. Um abraço. Fui. Até mais. E tchau. E tchau.